E aí Fael Deton Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo DJ Bebista Sou Mandela dela porra Acabou o leite e o que que a gente faz Pede pro 3L que o 3L te dá mais E ela é muito bebezinha e ainda tem 19 Cansada de mamadeira e nem quer saber de tarde Tava tomando café e tomou café demais 3L me dá um pouquinho de leite Acabou o leite e o que que a gente faz Acabou o leite e o que que a gente faz Pede pro P-Beats que o P-Beats te dá mais Acabou o leite e o que que a gente faz Acabou o leite e o que que a gente faz Cé pede pro J2 que o J2 te dá mais Cé pede pro J2 que o J2 te dá mais Cé pede pro P-Beats que o P-Beats te dá mais Pede, pede pro Pebites, com Pebites te dá prazo Tudo é a boquinha nervosa, representou na mamada Tudo é a boquinha nervosa, representou na mamada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho Pebites Como ela é danada, a língua passa O leite derrama, ela não para A língua passa, caralho J2's Como ela é safada Esse é de que já tá dando no toque do maté Tá barulhando tudo, barulhando tudo E tem bebista, soma dela porra Soma dela porra, soma dela pela porra E ela é muito bebezinha e ainda tem 19 Cansada de mamadeira e nem quer saber de tarde Tava tomando café e tomou café demais Trisão, ele me dá um pouquinho de leite Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Pede pro P-Bits que o P-Bits te dá mais Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Pede pro J-2 que o J-2 te dá mais Pede pro J-2 que o J-2 te dá mais Pede pro P-Bits que o P-Bits te dá mais Pede, pede pro bebê, diz que o bebê diz que dá pra você Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho o bebê diz como ela é danada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho o J2 como ela é safada A presa de DJ tá dando o toque do maté Tá barulhando tudo, barulhando tudo E de DB Beats tá, só manda ela porra Só manda ela porra, só manda ela pela porra